O começo do segundo semestre de 2021 em Mossoró, chegando já, contabilizando 90 homicídios. Na verdade, hoje foram dois. Estamos com 91 homicídios. Mas o assassinato de número 90 aconteceu na comunidade do Cidade Oeste, saída para governador de Ser Rosado. Na madrugada, uma família teve a casa invadida e o homem foi executado a tiros. Madrugada desta quinta-feira, por volta de 3 horas e 30 minutos, a polícia militar foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo, aqui na rua Campo Grande, no conjunto Cidade Oeste, um núcleo habitacional localizado às margens da RN 117 e um dos conjuntos mais distantes do centro de Mossoró. A polícia, quando chegou no local, encontrou marcas de arrombamento no portão de entrada e no interior da casa, um homem executado com disparos de arma de fogo. Luiz Cláudio Nascimento Souza foi atingido com muitos tiros de pistola. A partir desse momento, a polícia militar passou a isolar aqui o local e acionou o ITEP e também a delegacia de plantão. Ainda não há informações sobre a motivação deste crime. Os homens, após o crime, fugiram e não foram identificados. O corpo foi recolhido, encaminhado ao ITEP para ser examinado e depois liberado para os familiares. Este já é o homicídio de número 90 neste ano de 2021, aqui em Mossoró. No local, podemos averiguar que ele estava dormindo junto com a sua companheira e uma filha e cerca de dois elementos entraram na casa, quebraram a porta, arrombaram a porta, entraram na casa e pediram para a companheira e a filha ir para o outro quarto e em seguida executaram o rapaz. Não conseguimos muitas informações no local, as pessoas ficaram caladas, a família também calada, dizendo que não sabia o que teria acontecido, que não tinha inimigos, que era uma pessoa do bem. Só que durante o trabalho do ITEP, foi encontrada nas suas vestes uma quantidade considerável de droga, de maconha, pronta para o comércio, como a gente já sabe. Então vai ser uma linha de investigação também para a polícia.